Olá crianças, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como vai todo mundo? Já estamos na reta final do nosso ano, já estamos aí nas últimas avaliações que vocês já estarão fazendo, no caso as atividades avaliativas ou coisa desse tipo, como a gente fez a verificação de aprendizagem no começo do ano. Eu espero que esteja todo mundo indo bem nas suas notas, esteja indo todo mundo bem aprendendo com o ano, que não é somente a questão da nota que importa, mas é sim se vocês aprenderam o conteúdo. Bom, estamos também chegando na reta final da nossa atividade de música, ok? Das nossas aulas de música. Bom, há pouco tempo nós iniciamos o estudo sobre as famílias dos instrumentos, certo? Nós falamos sobre as famílias dos instrumentos populares, que nós vimos três classificações. Nesse agora nós estamos vendo a família dos instrumentos da orquestra. Nós já aprendemos sobre os instrumentos de madeira, ok? Nós vimos sobre os instrumentos de corda e hoje nós vamos ver sobre uma outra família, uma família muito importante também, que é a família dos metais, ok? Bom, nós estamos vendo aqui na nossa frente já algumas famílias que nós já estudamos, ok? Nós temos aqui as famílias das cordas, que estão aqui na frente, com os violinhos, as violas, os cellos e os baixos. Nós vimos também as famílias da madeira, os oboés, a clarineta, o fagote, ok? Deixa eu ver aqui a arpa também, tudo bem? Agora nós vamos falar e nós vamos ver e conhecer os instrumentos de metal. Nos instrumentos de metais, nós vamos ver aqui a localização deles, olha onde eles estão. Nós temos as trompas, nós temos a tuba, nós temos o trombone e nós temos o trompete. No caso, os trompetes, que geralmente são mais e também os trombones também são mais. Ok, meninos? Então vamos lá. Família dos metais. Como eu falei para vocês, são esses quatro. Trompete, a trompa, trombone, no caso geralmente é chamado de trombone de vara. E a tuba? O trompete, ele é, nessa classificação desses instrumentos de metais, ele é um instrumento, um instrumento mais agudo dele. Tem um som interessante. O trompete também é importante vocês saberem que o trompete, ele é usado não somente nos instrumentos de orquestra, mas também em instrumentos populares também. Tem muitos estilos musicais que são usados no trompete. Vamos ouvir um pouco o nosso trompete. Olha aí o trompete, um instrumento de sopro que faz parte da família dos metais. Nessa família, ele é o mais agudo. Ao tocar, o trompetista pressiona as válvulas, esses botõezinhos que regulam a passagem do ar nos tubos. O som do trompete é gostoso de escutar. Nós assistimos um vídeo da TV Brasil, que fala, fazendo uma apresentação cultural e falando aqui sobre o trompete. E agora nós estamos vendo o trombone. O trombone, ele é um instrumento que pode ser tanto na classe mais mediana, entre grave e médio e agudo, mas ele age mais como grave, ele também pode agir muito como grave. Nós vamos assistir agora um vídeo, não é nem alguma apresentação, é um ensaio de quatro trombonistas. Eles vão tocar em conjunto, cada um vai fazer um instrumento e vai dar a impressão que parece ser uma orquestra de metais ali, só que somente com trombones. Tá vendo que esse cara vai tocar? Quando eles vão tocar, que eles estão ouvindo o quê? Vá. Quando ele tocar, dessa forma ele é executado. A gente não vai conseguir ver tudo, mas pelo menos um pouquinho deu para a gente ter uma ideia e conhecer um pouquinho melhor o trombone. Bom, nosso próximo instrumento é a trompa. A trompa já não é um instrumento muito comum. Eu falo no sentido dos instrumentos populares. A gente não vê ela com tanta rotina, quanto a gente vê o trombone. Pode ver o trombone de vara e a gente também pode ver o trompete. O trombone de vara e o trompete, que foram os instrumentos que a gente já viu agora, são instrumentos também muito encontrados nas escolas. As escolas que têm as bandas e fanfarra, tem muito esse instrumento. A trompa também tem, mas não é em todos os lugares que a gente vê a presença da trompa aqui. Essa apresentação agora foi em um orquestra. A atuação dela aí, já nesse outro ambiente. Olha os outros instrumentos aqui. Olha os burrinhos, o cello atrás. A trompa está sonando. Olha o cello aqui. E por último, nos instrumentos de metal, nós vamos ter a tuba. A tuba é um instrumento grave, de muito peso sonoro. A gente vai vê-la agora, a atuação dela. É muito interessante. Parece que fica até um pouco esquisito o som dela, quando ele está solando, como é o caso dessa apresentação que a gente vai ver. Inclusive, ela é uma música que vocês já conhecem, que a gente vai ver na apresentação. Muito legal, muito bonita ela. Vamos ver se vocês conseguem adivinhar qual é. A gente vai ver se vocês conseguem adivinhar qual é. Essa é a música do Trimbala. Nesse caso aqui, ele está desenvolvendo a função de solar. Ele está solando a melodia da música. Ok, meninos? Então, esses foram os instrumentos de metal, que a gente conheceu. Esses instrumentos, como eu falei, eles estão localizados nessa região que nós estamos vendo aqui. As trompas, a tuba lá atrás, os trombones e o trompete. Tudo bem, meninos? Essa foi a nossa aula de hoje. Temos somente mais uma aula antes de terminar esse ano, que nós vamos apresentar o restante dos instrumentos da orquestra, que ainda está faltando ainda, que não está presente na nossa figurinha aqui, que é no caso o piano, e os instrumentos de percussão da orquestra. Tudo bem, meninos? Eu espero que vocês tenham gostado, e até a próxima aula! Eu espero que vocês tenham gostado!